Amigos do Portal Jato Cê 24 horas, bom dia! Como eu falei agora há pouco, no vídeo anterior, foi encontrado um cadáver aqui na localidade Nel, certo? Nós estamos aqui com o Elzito, ele foi quem encontrou, inclusive amarrou o corpo, né, pra ficar mais fácil o trabalho da polícia. E desta vez não é necessário acionar o bombeiro, porque o cadáver já está resgatado. Agora é com a Polícia Civil de Amarante, já que a localidade Nel pertence aqui no município. Meu amigo Elzito, me passa as informações que você tem aí sobre as características dessa pessoa que foi encontrada, desse corpo, pra que você que está nos acompanhando, se tiver algum parente desaparecido, fazer contato com a Polícia de Amarante. Aqui lá, na localidade Nel, viu? No município de Amarante, foi encontrado um corpo ali descendo por meio do rio, aí a gente amarrou, viu? O corpo é baixo, meio caro, permuta jeans, camisa preta, e o cabelo é liso, viu? Aí está amarrado aqui na localidade Nel, viu? Pronto, tá bom. Muito obrigado, meu Miguel Zito. Está aí passadas as informações. Você que tem algum outro querido desaparecido, faça o contato com a Polícia. Nós temos a imagem aqui, mas é claro que é uma imagem muito forte. Deixa eu só ver o que eu posso fazer aqui pra passar pra vocês sem... Pronto, vou mostrar aqui só a bermuda dele. A bermuda... Está aqui, gente, olha. Só a bermuda do rapaz. Certo, você que tem algum parente desaparecido, tá? Essa pessoa aqui... O Zito deu as características de estar com essa bermuda. Foi um contato na localidade Nel, município de Amarante. E você entra em contato com a Polícia do Lá. Tá bom? Encerrado por aqui mais uma vez. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Voltar já está sem... 24 horas com você.